O verbo to cut, que significa cortar, tem alguns phrasal verbs bem interessantes e os seus significados podem ser os mais variados. Ficou na curiosidade? Então fica aqui comigo que a gente já já vai ver isso junto. Bem-vindos de volta a Nova Tips. Aqui comigo, Léo Nova, em mais uma jornada da série de phrasal verbs. Dessa vez, nós vamos ver juntos os phrasal verbs do verbo to cut, que significa cortar. E os phrasal verbs que nós vamos ver aqui são cut across, cut back, cut down, cut in, cut off, cut out e cut up. Comparado com os outros vídeos, esse daqui vai ser rapidinho, né? São só sete phrasal verbs que eu consegui pensar até agora. Se a gente parar para considerar que tem outros verbos por aí, que tem 14 ou até mais phrasal verbs associados, esse daqui vai ser bem tranquilo, né? Mas então, vamos ao que interessa. Deixe aqui o seu like e vamos ver os phrasal verbs com o verbo to cut. Começando então pelo cut across. Cut, cortar. Across, através. O cut across então vai ser mais ou menos isso, tá? Cortar através de algo. Ou seja, ir para dentro, ser direto ou até mesmo cortar um atalho, porque você vai cut across. Você vai cortar através. Você vai cortar por dentro de alguma coisa, né? Bom, agora chega de teoria e vamos embora para a prática. Vamos ver um exemplo para o cut across. Let's cut across the park. It'll be faster. Vamos cortar caminho pelo parque. Vai ser mais rápido. Ao invés de você ter que dar a volta no quarteirão inteiro, você pode cortar caminho pelo parque. Cut across. E você viu que eu usei it'll aqui, né? It'll é a abreviação de it will. Já o cut back, ele não vai estar diretamente relacionado a cortar de volta, né? Porque back significa de volta. Então, de repente, poderia fazer essa associação. Mas não, não é o caso aqui. Nesse caso, o cut back vai significar reduzir, diminuir. If you are eating too much, you need to cut it back. Se você está comendo muito, você precisa diminuir. Fácil falar, né? Você também pode usar o cut back para reduzir despesas, ok? We need to cut back on grocery expenses. There are too much waste. Precisamos economizar nas compras. Está tendo muito desperdício. Aqui que nem tem desperdício. Eu como tudo mesmo. Cut down pode ser usado de algumas formas diferentes. Ele pode ser usado, por exemplo, como o próprio cut back, que a gente acabou de ver. Ele pode ser usado no sentido de reduzir, consumir menos. Sempre relacionado a reduzir tamanho ou quantidade, ok? Vamos ver um exemplo aqui. I need to cut back on sugar if I wanna lose weight. Eu preciso diminuir o consumo de açúcar se eu quero perder peso. Você vai poder usar o cut down no sentido de cortar algo, fazendo cair no chão ou em qualquer superfície. Por exemplo, Why did they cut down all those trees? Por que que eles cortaram todas aquelas árvores? Cortou, ela caiu no chão. O cut in também tem várias possíveis aplicações, tá? A gente pode usar pra interromper algo, cortar no sentido de dar uma cortada, um carro dar uma cortada em outro. Começar a funcionar. E incluir alguém na repartição de alguma coisa. Vamos exemplificar isso pra ficar mais fácil de entender, tá? Vou fazer um exemplo pra cada um. Primeiro vamos ver o cut in no sentido de interromper algo. Your father cut in just when I was about to show my dancing moves. Seu pai interrompeu justo quando eu ia mostrar meus movimentos de dança. Já pro segundo caso, no sentido de cortar um outro carro no trânsito, a gente tem The bus driver got pissed when that car cut in. O motorista de ônibus ficou com raiva quando aquele carro cortou ele. E agora, vamos ver um exemplo no sentido de começar a funcionar. The AC cuts in by itself when the temperature reaches 35 degrees. O ar-condicionado liga sozinho quando a temperatura chega a 35 graus. AC é a forma que os americanos falam air conditioner. Porque, se você já viu meus outros vídeos há algum tempo, você já sabe, né? O americano é preguiçoso demais na hora de falar, então ele gosta de encurtar tudo, simplificar tudo. AC é air conditioner. E a última tradução que eu lembro agora é no sentido de incluir alguém na repartição de alguma coisa. Por exemplo, Nós temos que incluir ele na divisão do acordo que a gente fez, né? O cut in. Aqui, nesse caso, seria no sentido de incluir in na divisão. Cut. Você também pode usar o cut sem o in, tá? A estrutura da frase seria alterada um pouquinho. Você poderia ter falado Nós temos que dar a ele a parte dele, o cut dele. Cut off significa cortar para isolar, tornar inacessível. Eu tô pensando aqui em pelo menos três aplicações diferentes para esse phrasal verb. Vamos lá. Primeira aplicação. O doutor acabou amputando a perna dele, cortou fora. Aqui, eu tô usando dois phrasal verbs. End up, que significa terminar. E o cut off, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Nesse caso, cortando, isolando a perna. No caso, a perna do coitado, né? Outra aplicação para o cut off pode ser The phone company cut off my internet access. A companhia telefônica curtou minha internet. Cut off no sentido de isolar também, né? Me deixou sem internet. Só que eu não paguei a conta. Que absurdo! Como é que eu vou assistir os vídeos da Nova Tips agora? Uma terceira aplicação para o cut off pode ser quando você tira alguém do seu convívio, sabe? Isola essa pessoa. Ignora. Por exemplo. Ela não é mais a minha amiga se comportando desse jeito. Eu cortei ela da minha lista de amizades. Eu cortei, eliminei, isolei. Não quero mais contato com ela. O cut out também vai ter uns usos bem distintos. Alguns, inclusive, que não fazem muito sentido, não. Mas, vamos lá, né? Para começar, vamos pelos mais fáceis. Cut, cortar, out, fora. Então, cortar para remover algo. Vamos ver um exemplo? I cut this ad out of the magazine. Eu cortei esse anúncio da revista. Ad com um D só é a abreviação de advertisement. Propaganda, anúncio. Palavra grande. Americano abomina. Então, advertisement vira ad com um D só. Outro uso para o cut out pode ser o oposto de cut in, quando relacionado a parte de um acordo. Lembra da história do cara que pegou o cut dele, a parte dele? Então, Nós tiramos ele do acordo, ele não cumpriu a parte dele. E agora, um uso bizarro para o cut out. Quando o carro não quer pegar, para de funcionar, você pode dizer A ignição parou de funcionar antes de chegarmos lá. E o outro uso bizarro para o cut out é no sentido de Parar de se comportar de uma determinada forma. Meio confuso, né? Eu sei. Mas vamos ver um exemplo, então, para facilitar. Melhor você parar, ou eu vou contar para os seus pais que você está fumando maconha. A expressão não é usada assim mesmo, tá? Cut it out. Ou seja, parar de fazer isso, né? Ou algo, qualquer coisa que seja. E no final, eu usei pot. Pot é uma das gírias usadas para dizer maconha em inglês. O cut up também vai ter dois significados bem distintos, tá? Um é no sentido de cortarem vários pedacinhos pequenos. E o outro é de fazer os outros rirem, contarem uma piada. Nem pergunta, tá? Só assim. Vamos ver um exemplo para cada uso, então? Let's cut up this paper in at least 40 small pieces. Vamos cortar esse papel em pelo menos 40 pedacinhos. E o outro uso, no sentido de fazer piada. He cut up his classmates with the jokes he told. Ele fez os outros rirem com as piadas que ele contou. Pronto, viu? Esse foi fácil, né? Rapidinho, poucos phrasal verbs, mas vamos dar uma prática. E o outro uso, no sentido de fazer piada. E aí, achou os exercícios fáceis? Que tal aprender mais uns phrasal verbs, hein? Dá uma clicada aqui nesse vídeo para você aprender outros phrasal verbs. Ou nesse daqui. A escolha é sua. Vamos nessa? A gente se vê por lá. Até breve.